Fudu, vambora. Não quer não? O cara ali já. Passa, tem muito nele. Não é dele não, né? O cara ficou uma bala, rapaz. Finalizar esse cara aqui, foi isso. Hum. Semiei muito, velho. Tô meando muito caro, velho. Tá aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Deixa eu vir. Vem aqui. Tirei com um de vidro, cara. É o dois cara embaixo da gente, já. Eles já vão querer subir aqui pra matar a gente. Vamos pegar a arma. Nossa. Não deu, não deu. Na hora que eu peguei a arma. Boa. O cara que eu peguei a arma, ele me grifou. Cuidado que vai subir os caras na porta aí, que caiu embaixo. Tô saindo fora. Ah, mano. O cara me matou com o helicóptero, velho. Pegou muito. Olha que fusão. O cara, achei que era tu atrás de mim. Nossa. Achei que era tu que tinha caído bem atrás de mim. Você mata os dois atrás de pistola, os dois? Sete segundos. Dois. Volpei. Voltei. Tentei segurar o máximo. e ela não não quer não e os amigos dois aqui velho nesse dessa casinha e não caiu na minha frente boa 10 segundos e 5 segundos 3 segundos 2 aí sim mas demais jogo muito e aí junto cair junto e aqui no telhado e aí o cara te finalizou ainda velho e aí a minha munição boa calma munição véi 30 segundos aí tem lá para o final acho que eu peço lá para o final 30 de ouro acabou minha bala nessa bosta da da feinec e eu acho que tá assim a televisão deles aqui de cima o cara lá no telhado lá é um daninho só para assustar o que é que é que é o inimigo o botão esse plaquetinho para ficar bacana e é isso aí que não é ruxo ali e aí tem que ir lá no prédio da frente lá onde eles estavam te atirando e eu tô tirando as plaquetas deles tem um ali tira a plaqueta de um ali e aí bora e aí dá para comprar lá que trocou como aproveitar ó tá na promoção vem cá coloca para cá e eu acho que os prata ruxa nem nós não não vai desce aqui pode eles não vai saber que não está aqui tem que correr aqui e eu pego dinheiro aqui se eu compro e o que que é o braço os plaquetas e caixa de blindagem é a janela de ressurgência vai fechar o telhado e esse principal do telhado